Você não tem medo de passar a informação, você então acaba tendo as informações passadas para aquela instituição, eles encontram aquilo que eles querem encontrar e vão te oferecer ou não crédito. Então, você que está com medo de liberar o Open Fine, justamente é isso que é o processo que acontece. Você vai ver que quando você libera o Open Fine com o Banco A, Banco C, Banco D, ele vai trabalhar o máximo que ele pode para te oferecer crédito. Aí, vendo suas lives, entrei no grupo, pessoal comentando aqui, fazendo isso aqui e tal. Hoje eu estou com esse cartão, esse cartão, esse cartão. Eu tenho o Open Fine liberado, o Open Bank liberado, o meu cadastro do chip está ok, e o meu score está normal, está 800, 900. Como vocês sabem, os bancos, eles estão cada vez mais querendo saber sobre a gente. E uma das situações agora atuais foi o quê? Quando você passa a informação de um banco para o outro, o Banco X, por exemplo, vou dar nome aos dois. Você tira o salário do Bradesco e leva o salário para o Itaú. Eu não sei se vocês já viram isso, mas o gerente do banco recebe uma notificação da área de segurança. que o cliente, ele está tirando a renda do banco e levando para outro banco. E o banco acaba ligando para você, o gerente correndo, para perguntar por que isso está acontecendo. Você já viram isso acontecendo, já? Então, outro ponto é quando você cria o Open Fine e libera do Bradesco, por exemplo, para o Itaú. Aí, rapidamente, o gerente do Bradesco fala assim, por que você está fazendo isso? Vocês não sabem o poder que tem o Open Fine. O Open Fine, quando você é um cliente idôneo, você tem aí boa índole, você libera as informações do Open Fine para o, por exemplo, Santander, do Bradesco, você está mostrando tudo o que está acontecendo na saúde financeira, daquele banco, para o outro banco. E esse banco não tinha informações até então. Ele passa a ter informações suas daqui. Então, o que acontece? Quando você tem uma informação, por exemplo, você tira do Bradesco as informações e passa as informações para o Santander. O Santander, ele acaba tendo informações suas do Bradesco. E aí, o que ele faz? Ele pega as suas informações, alimenta as informações do banco e fala assim, olha, lá no Bradesco, o cara tem um America Express The Platinum Car. Lá no Bradesco, o cara tem um Elodiner's Club. Lá no Bradesco, ele tem um cheque especial de 20 mil reais. Lá no Bradesco, ele tem um empréstimo de imóvel de um milhão e meio. Lá no Bradesco, ele tem um financiamento de carro de 100 mil reais. Lá no Bradesco, ele tem um cartão Visa Signature, um black. Então, ou seja, o Santander enxerga que lá no Bradesco, você está muito carregado de informações positivas. Só que, em contrapartida, o Santander não tem essas informações suas. Não tinha até então. O Santander te dava um SX. O Santander te dava um mundo, um, dois, três. Então, o que acontece? Quando você passa a liberar as informações para o Santander, o Bradesco fica doido. Por quê? Um cliente bom como você, passando informações do Bradesco para o Santander. Você vai liberar informações que o Bradesco tem para o Santander saber o que você faz com o Bradesco. E aí, o que acontece? O Santander te faz uma contraproposta. Olha, Visa Infinity, sem anuidade, Mastercard Black, conta corrente sem tarifa, cheque especial, empréstimo. Ele começa a abrir coisas para você de uma forma que o Bradesco tinha. Você tinha tudo com ele, só que você está buscando uma outra coisa que o Bradesco talvez não tenha. Então, isso vem acontecendo muito referente ao Open Fine. E aí, o que acontece com o Score, com isso daí? Não tem nada a ver com o Score. O pessoal está confundindo o Open Fine, o Open Bank com o Score cadastro positivo. São coisas distintas. Então, vamos lá. Score de crédito. É quando você cria uma pontuação daquilo que você demonstra financeiramente. Então, o seu CPF trabalha as informações positivas, você paga em dia as contas, você paga em dia tudo que você faz. Você vai lá pagar boletos, contas de água, luz, telefone, energia, celular, TV a cabo, cartão de crédito, faturas. Você vai alimentando o sistema da instituição financeira como um bom pagador. O Cadastro Positivo recebe as informações, data, empresa, quem foi, como que foi. E aí, ele alimenta o seu perfil lá de cliente bom ou mal pagador. E o Open Fine recebe as informações de tudo que você faz com o banco. Atualização de renda, atualização de cadastro, extrato bancário, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, cartões de crédito. Qual é o perfil do seu cartão, upgrade do cartão de crédito. Então, o banco que recebe a informação, ele sabe tudo sobre você. Então, é isso que acontece com o Open Fine e com o Open Bank. Você liberaria o Open Bank, o Open Fine, o Cadastro Positivo e o Score? Tá, o meu Cadastro Positivo está ativo faz mais de três anos. O meu Score de crédito é aberto desde quando existe. O Open Fine eu testo desde a primeira fase. Então, assim, hoje o meu Score, só para vocês terem uma ideia, minha gerente me ligou para falar do cartão Saturno Límite de metal. O meu Score está a oito. Meu rating é oito no Santander. Acima do meu rating só tem um degrau que é o nove. E eu nunca cheguei no nove. Sempre foi seis, sete, oito. Meu rating é oito. Meu rating é excelente com o Santander. O rating é tudo que você faz baseado ao mercado e com o banco. Ou seja, o Santander busca informações do mercado e encontra positivo a minha situação. O Santander busca informações financeiras e encontra positivo o Score. Então, isso facilita para você no dia a dia. Quando você passa as informações para a instituição financeira, você não tem medo de passar a informação, você então acaba tendo as informações passadas para aquela instituição, eles encontram aquilo que eles querem encontrar e vão te oferecer ou não crédito. Então, você que está com medo de liberar o Open Fine, é justamente isso que é o processo que acontece. Você vai ver que quando você libera o Open Fine para o banco A, banco C, banco D, ele vai trabalhar o máximo que ele pode para te oferecer crédito. Dentro das condições que você mostra para o mercado. Logicamente, se você trava o Score, se você trava o Cadastro Positivo, são informações, lembra o que eu falei para vocês lá atrás? Que os bancos, eles buscam informações de mercado. Então, assim, não adianta você só ter o Open Fine liberado e bloqueado o Cadastro Positivo e bloqueado o seu Score. Não adianta você não atualizar cadastro e os bancos terem informações falsas sobre você. Então, o ideal é que você tenha aqui tudo atualizado, tudo mastigadinho, para que quando eles forem buscar as informações, você seja contactado de forma positiva, não negativa. E aí você vai ver que as coisas ficam mais fáceis para você. Hoje, só para você ter ideia, eu recebi seis mensagens de membros do canal do Black Car. Desses seis membros do canal, eles falavam assim para mim, Leandro, cara, todos, unânimo, tá? Quero te agradecer, cara. Não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso. Aí, vendo suas lives, entrei no grupo, pessoal comentando aqui, fazendo isso aqui e tal. Hoje eu estou com esse cartão, esse cartão, esse cartão. Eu tenho o OpenFind liberado, o OpenBank liberado, o meu cadastro do chip está ok, e meu Score está normal, está 800, 900. O Kênio mandou para mim hoje, falou assim para mim, o que você acha? Tá bom, né? 974, tá bom, né? O Kênio, o cara paga em dia suas contas, honra seus pagamentos em dia, né? Então, você vê, quando você tem as informações cadastradas de forma atualizadas, fica mais fácil para você. Alguns de vocês se questionam o seguinte, poxa, eu faço isso, faço aquilo, e não sai nada, né? Mas, cara, será que o erro não é você? Será que você não está vendo que você é o culpado, que tudo está acontecendo? Porque, gente, eu não consigo enxergar. Você pega aqui, por exemplo, olha o meu Score. Dá para ver? Olha o meu Score. Olha. Olha o meu Score. Tá vendo? Você acha que a pessoa tem cadastro positivo aberto, Score de crédito, Open Fine, e não tem nada. O que será que tem o seu cadastro que você não consegue ter crédito? Será que você lá atrás, você não causou um problema, e você tem uma marcação, uma marcação que está impedindo você, daquela instituição, que consiga liberar para você crédito, das outras instituições financeiras? Será que lá no Banco Central, não existe alguma marcação no seu cadastro, que impede você mesmo, passando tudo isso que eu falei aqui agora, a conseguir crédito? Será que não tem um cheque sem fundo, uma conta PJ bloqueada, uma conta PJ ativa, mas ela está como inativa no banco, e essa conta inativa da PJ, está prejudicando você? Será que as informações do cadastro do Serasa, a renda presumida, que o Serasa tem, dá conflito com a sua renda, que está lá com o banco? Exemplo, sua renda lá no banco está 5 mil, o Serasa fala que você ganha 20 mil. Como que pode o Serasa falar que você ganha 20 mil, se sua renda é 5 mil? Ah, é porque o movimento bastante por fora. Será que essas suas movimentações, bastante por fora, eles nem enxergam como fraude? Não, 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 não Obrigado.